Alô meu amigo Ademilson, grande abraço pra você, grande fonte toda essa música Garotos, bom de festa, e por aí com os chapadeiros do forró Chapadeiros do forró, a pegada é sucesso Canal Checa CDs, no Youtube, o moral de Faratinga vai Eu não vivia, eu não vivia sem você Eu não aguentaria, viver nesse mundo, sem você O tempo passou, e tudo mudou, olha eu aqui sem você Eu te avisei, eu tudo passava, eu já te superei Eu te avisei, o tempo passava, eu já te superei Eu já te superei, faz tempo, faz tempo que eu te avisei Eu já te superei, você ainda não sei Eu já te superei, e tudo que passei, na vida de solteiro eu vou ter Eu já te superei, e tudo que passei, na vida de solteiro eu vou ter Segura aí, os chapadeiros do forró Você dizia, eu não vivia sem você Eu não aguentaria, viver nesse mundo, sem você O tempo passou, e tudo mudou, olha eu aqui sem você Eu te avisei, eu tudo passava, eu já te superei Eu já te superei, eu já te superei Eu já te superei, faz tempo, faz tempo que eu te avisei Eu já te superei, e tudo que passei, na vida de solteiro eu vou ter Eu já te superei, faz tempo, faz tempo que eu te avisei Eu já te superei, e tudo que passei, na vida de solteiro eu vou ter Eu já te superei, e tudo que passei, na vida de solteiro eu vou ter A chegada é sucesso, bora, toma uma Simbora macho velho, PS Estúdios e gravações Juntinho pro Chapadeiro do forró Chapadeiro do forró Ainda bem, que você se revelou Jurava que jurava que me amava, que só me desprezou Ainda bem, que meus olhos se abriram pra você Todo dia eu tô no boteco bebendo Um amor de rapariga Ainda bem, que você se revelou Jurava que eu tô no boteco E de vez na minha vida Bandida, bandida Amor não é amor, um amor de rapariga Bandida, bandida Não me desaparece de vez na minha vida Bandida, bandida Amor não é amor, um amor de rapariga Chapadeiros do forró A pegada é sucesso Aô macho velho Banda balançar Essa é mais uma do pisadão Ê Mário velho Ê Mário velho Que banda é essa? Música Ô Carolina, vem aqui ficar comigo Ô Carolina, eu não mereço esse castigo Ô Carolina, eu estou apaixonado Ô Carolina, deixa eu ser seu namorado Ô Carolina, vem aqui ficar comigo Ô Carolina, eu não mereço esse castigo Ô Carolina, eu estou apaixonado Ô Carolina, deixa eu ser seu namorado Ô Carolina, eu estou apaixonado Você passa do meu lado Não sequer olha pra mim Eu já não sei mais o que fazer Pra mim te conquistar Pra gente namorar Eu mandei flores, recadinhos e bilhetes E você nem sequer olhou pra mim Carolina, me dê só uma chance Pra mim te mostrar o tanto que eu vou te amar Eu mandei flores, recadinhos e bilhetes E você nem sequer olhou pra mim E você nem sequer olhou pra mim Carolina, me dê só uma chance Pra mim te mostrar o tanto que eu vou te amar Ô Carolina, vem aqui ficar comigo Ô Carolina, eu não mereço esse castigo Ô Carolina, eu estou apaixonado Carolina, deixa eu ser seu namorado E pra cantar com a gente E pra cantar com a gente Nosso amigo Piu e Marques Aô, baixo velho Senta aí, vamos cantar essa moda com a gente Simbora, pisadão Chama que é pisadão O rei do pisadão Ô Carolina, eu estou apaixonado Você passa do meu lado Nem sequer olha pra mim Eu já não sei mais o que fazer Pra mim te conquistar Pra gente namorar Eu mandei flor e recadinho de bilhete E você nem sequer olhou pra mim Ô Carolina, me dê só uma chance Pra mim te mostrar o tanto que eu vou te amar Eu mandei flor e recadinho de bilhete E você nem sequer olhou pra mim Ô Carolina, me dê só uma chance Pra mim te mostrar o tanto que eu vou te amar Ô Carolina, vem aqui ficar comigo Ô Carolina, eu não mereço esse castigo Ô Carolina, estou apaixonado Ô Carolina, deixa eu ser seu namorado Ô Carolina, vem aqui ficar comigo Ô Carolina, eu não mereço esse castigo Ô Carolina, estou apaixonado Ô Carolina, deixa eu ser seu namorado Ô Carolina, vem aqui ficar comigo Ô Carolina, eu não mereço esse castigo Ô Carolina, estou apaixonado Ô Carolina, deixa eu ser seu namorado Chama que eu pisei, valeu os meninos, abraço do pisadão Deus abençoe, sucesso meu irmão, chamadeiro do forró A pegada é sucesso, Cavalcante, 500 quilômetros Goiânia, mil quilômetros, São Paulo, mil e quinhentos, bora Tô no treino de Itubiária, sem destino certo, só aprendo demais Só sei, não volto pra Goiânia, consigo reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo, e fico tempo lá em Rio Preto Estou de roteado, ela me deixou Disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora, mesmo que eu sofre aqui sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandíba já não me quer mais Segura! Bora! Tô no treino de Itubiária, sem destino certo, só aprendo demais Só sei, não volto pra Goiânia, consigo reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo, e fico tempo lá em Rio Preto Estou de roteado, ela me deixou Disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora, mesmo que eu sofre aqui sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora, mesmo que eu sofre aqui sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Chapadeiros do forró A pegada é sucesso, chapadeiros do forró Estranho do forró Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero, não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia no teu braço Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me enlouqueça e caia no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Bilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia no teu braço Não me entende desse jeito, pare com esse jogo E não vou me enlouqueça e caia no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Bilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Chapadeiros do forró A pegada é sucesso Vem embora galera, Chapadeiros do forró Ao vivo pra você curtir e balançar Eu não tinha dinheiro, eu não tinha mulher Eu não tinha carro, só andava a pé Agora fiquei famoso, agora tenho carrão Agora tenho dinheiro e vou curtir só mulherão Eu não tinha dinheiro, eu não tinha mulher Eu não tinha carro, só andava a pé Agora fiquei famoso, agora tenho carrão Tenho dinheiro e vou curtir só mulherão Dinheiro na mão, lacinha no chão Dinheiro na mão, mulherão tentação Dinheiro na mão, lacinha no chão Dinheiro na mão, lacinha no chão Eu não tinha dinheiro, eu não tinha mulher Eu não tinha carro, só andava a pé Agora fiquei famoso, agora tenho carrão Agora tenho dinheiro e vou curtir só mulherão Eu não tinha dinheiro, eu não tinha mulher Eu não tinha carro, só andava a pé Agora fiquei famoso, agora tenho carrão Tenho dinheiro e vou curtir só mulherão Dinheiro na mão, lacinha no chão Dinheiro na mão, lacinha no chão Dinheiro na mão, mulherão tentação Chapadeiros do forró A pegada é sucesso Aô, meu amigo Léozinho do forró Obrigado por mais essa composição E amei demais Você não me deu valor Te dei tudo de mim Você me deixou Você me deixou Coração despedaçado Coração despedaçado Louco de saudade sua Se o dia comigo Me mata aos pouquinhos Me faz sofrer É isso que eu mereço Por te amar Por te querer Por te querer Te amei demais Você não me deu valor Te dei tudo de mim Você me deixou Você me deixou Sofrer Sofrer É isso que eu mereço É isso que eu mereço Por te amar Por te querer Você me deixou 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 É quando chego É quando chego na resenha E vejo um casal perfeito Dando os beijos Aí eu ligo na hora Minha vida Minha vida após você É do bar pra sua porta Quem tem saudade Me ex Ainda gosta demais Não bebe Uma cerveja em paz Quem tem saudade Me ex Ainda gosta demais Não bebe Não bebe Uma cerveja em paz Não gobe Que meu corpo Que meu louco corre atrás Chapadeiros do Forró A pegada é sucessão Sempre bate um vazio Depois de um copo cheio É quando chego na resenha E vejo um casal perfeito Dando os beijos Dando os beijos Aí eu ligo na hora Minha vida após você É do bar pra sua porta Quem tem saudade Quem tem saudade De ex Ainda gosta demais Não bebe Uma cerveja em paz Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade Quem tem saudade Quem tem saudade De ex Ainda gosta demais Não bebe Não bebe uma cerveja em paz Não gole Quem tem saudade Quem tem saudade Quem tem saudade Quem tem saudade Não bebe uma cerveja em paz Não bebe uma cerveja em paz Chapadeiros do Forró A pegada é sucesso Por que você quis fazer aquele amor comigo Se era só por solidão Por que você se pegou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, sem saber de mim Tô sem rumo Louco de paixão, fora da razão Eu assumo Pra esquecer teu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Eu não posso entender Já nem respiro mais sem você Por que? Por que? Vou a todos os lugares Te procuro pelos bares Quando eu canto é minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até carinho Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou pro vento E me deixou no meu corpo De gostos de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinha Quando lembra a gente Meu coração vai te esperar Até quando um dia você voltar Por que? Volta pra mim, bebê Por que? Vem de novo pra mim Vem ver Por que? Você quis fazer aquele amor comigo Que era só por solidão Por que? Você se pegou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Sem saber de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer teu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Oh, 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 oh Tá doendo a saudade Eu não posso entender Já nem respiro mais sem você Por que? Por que? Vou a todos os lugares Te procuro pelos bares Quando eu canto é minha fuga Procurei outro caminho Aluguei até carinho Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado O meu sentimento Fez uma tatuagem No meu pensamento E fez um passarinho Se mandou pro vento E me deixou no meu corpo Esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinha Quando lembra a gente Meu coração vai te esperar Até quando um dia você voltar Por que? Por que? Volta pra mim beber Por que? Vem de novo pra mim Vem ver Por que? Volta pra mim beber Por que? Vem de novo pra mim Vem ver Zapatero A pegada é sucesso A pegada é sucesso Naquela hora Naquela hora Fiquei tão contente Eu confesso Me apaixonei Na minha frente O carro velho Quebrou Bem na hora O sinal abriu E ela foi embora Meu Deus do céu O que eu vou fazer? Se alguém Vem um carro vermelho Aí pela cidade Uma morena linda De verdade Faça caridade Venha me dizer Na minha frente O carro velho Quebrou Bem na hora O sinal Abriu E ela foi embora Meu Deus do céu O que eu vou fazer? Se alguém Vem um carro vermelho Aí pela cidade Uma morena Linda de verdade Faça caridade Venha me dizer Parei o meu carro De pressa No farol fechado Uma morena Do carro vermelho Parou Do meu lado Me olhou Com aquele olhar Que machuca A gente Naquela hora Fiquei tão contente Confesso Que me apaixonei Na minha frente O carro velho Quebrou Bem na hora O sinal Abriu E ela foi embora Meu Deus do céu O que eu vou fazer? Se alguém Viu um carro vermelho Aí pela cidade Com uma morena Linda de verdade Por caridade Venha me dizer Na minha frente Um carro velho Quebrou Bem na hora O sinal Abriu E ela foi embora Meu Deus do céu O que eu vou fazer? Se alguém Viu um carro vermelho Aí pela cidade Com uma morena Linda de verdade Caridade Venha me dizer Chapadeiros do forró A pegada é sucesso Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você E canto Quanto mais você me abraçar Mais eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você E canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você E canto É por você E canto Quanto mais você me abraçar Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você É por você E canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto É por você 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 Não deixo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.